Oi, eu sou o Bruno Miranda e hoje eu vim ajudar você, jovem adulto, a relaxar, conseguir dormir, 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 dormir. Espero que esse ASMR possa ajudar vocês. Seis, seis, seis. Meu Deus, eu falei o número da besta? Desculpa, Senhor. Bom, eu decidi trazer algumas coisas que causam na gente essa sensação de satisfação, né? Espero que vocês gostem. Vocês sempre me perguntam por que que a minha boca sempre tá assim, eu sempre como um tacho de quiabo antes de vir gravar. Ai, que cadeira tu. Outra coisa que jovem adulto gosta é de hummus, pra passar um vegetal, uma cenourinha, principalmente quando tá na validade. Mas também o que importa é tá cheirando bem, né? Pra mim, assim, passa da validade quando nasce pelinho branco. Mas mesmo assim, tu pode pegar uma colher e raspar o pelinho branco. O problema é se o pelinho branco cria raio. Que é alguns trava-línguas que eu vou escolher aleatoriamente. O desing, que vim, que invacador... Essa palavra não existe. O desing, que... Viva. O desing, que vim, cavador. Que vim, cavacador. Nossa. O desing, que vim, cavacador das cavalarias. Desing, cavacaria as cavidades que deveriam se... Eu desisto de... A pia perto do pinto, pinto, perto da pia. Quanto mais a pia pinga, mais o pinto, pia, 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 pia. Tava desligado. A Luisa Mel que falou, vai matar, vai matar os insetos. Não, eu vou te dar o chão. Ó, tá desligado. Que pás. Luisa, ainda bem, eu não coloquei a mão em cima. E metro, você já sabe o que fazer. Agora eu queria fazer, tipo, um teatrinho, tá? Vamos fingir que a gente é um casal. Eu acabei de chegar em casa. Mentira, você... Vamos começar. Oi, amor. Já higienesei todas as frutas aqui que eu fui na feira, que eu comprei pra gente. Tá? E eu fiz um estrogonofe. Dá um beijinho aqui. E aí, amor, tá gostosa a comida? Como assim? Você não tá sentindo gosto? O cheiro você tá sentindo? Ai, meu Deus do céu. Uou, vai ser que isso não te dá um repio no bico do peito. Outra coisa que esse aqui, já vendo, eu adora. É o organizador de armário. Ai, meu Deus do céu. No caso, esse aqui veio quebrar. Eu queria trocar um ponte que chegou quebrado. O que foi isso? Foi nada, não. Agora eu quero que você feche os olhos e que você pense que a quarentena acabou. Que você tá num barzinho com seus amigos. Se você é de São Paulo, é melhor você abrir o olho agora. Porque é muito provável que alguém vai roubar tua carteira. O cara do bar tá trazendo agora a sua cerveja. Ele traz. Aí aparece um cachorro caramelo do teu lado. E tu passa a mão assim na cabeça dele. Fala, ó. Quando tu tá passando a mão no cachorro assim, olha. Tu vai olhando e tu vê que ele tá com sarna. Tem uma espadinha dele estranha. Daí tu pensa, meu Deus do céu. Eu peguei sarna na minha mão. Daí tu passa a mão na garrafa de cerveja que tá molhadinha por fora. Só pra molhar tua mão pra tu conseguir dar uma lavada. Só que tu pensa, a sarna ainda tá aqui. Eu preciso secar ela em algum lugar. Daí tu olha pro lado. Tem uma jaqueta jeans da tua amiga que tá estendida assim na cadeira do lado, tá? Daí tu pega e passa a mão e faz assim, ó. Na jaqueta jeans da tua amiga. Pra secar tua mão suja de cerveja de sarna. E depois tu liga pra Luiz Amel pra ajudar esse cachorro. Ai meu Deus, eu tô com medo de estar muito quente. Por que que a gente não faz pudim? Eu acho que chegou a hora de tirar. Deu pra ouvir? Um arroto veio da... Não sei, mas aqui é porque aqui... Ai, eu vou fazer de cima pra baixo porque aqui embaixo eu preciso me preparar. Eu tô tentando me pegar de surpresa pra eu não... Ai, eu não consigo. Um, dois, três... Meu Deus, nossa, isso fica bom, né? Vou mostrar, mas daí se você tiver comendo é melhor você. Uma coisa que vai te arrepiar. Cesta de orgânico. Esse brócolis aqui, olha, se você morder ele é até crocante, ó. Cheio de terra da mãe terra que nos dá comida. Pronto, eu esqueci desse mês da Dani. Você paga muito bem as suas dívidas. Essa aqui é do banco, teu cartão, teu limite, teu cartão aumentou, acredita? Aumentei pra ti. Agora é... 10 mil. Pra cima de 10 mil agora. Se você gostou desse vídeo, sabe o que mais vai gostar de me assistir na Netflix em Mundo Mistério, que estreia dia 4 de agosto. Que é uma série muito divertida e curiosa sobre os maiores mistérios do universo, da ciência e da história. E me proporcionou poder gravar com um cachorro gordo, que pesava o peso de uma criança de 12 anos. Então assiste, vai ser ótimo. Me segue lá no Instagram também pra conferir as últimas novidades. E a gente se vê na próxima. Tchau. Atchim, bobarim.